Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma classe de professores que foi preparada para você com todo o carinho. E hoje eu tenho aqui conosco, pastor Bruno, seja bem-vindo. Pastor Lucas, seja bem-vindo também. O trio já é bem conhecido por todos e é uma alegria, pastor Lucas, tê-lo aqui conosco novamente. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Pastor Bruno, temos um projeto muito especial no dia 23 de agosto. Que projeto é esse? Projeto Maná. Você está convidado a participar. Vai ser o dia das assinaturas das lições da Escola Sabatina. Lição de adulto, dos primários, adolescentes, enfim. Toda a família podendo participar. E esse é um dia muito especial, porque vai ser tranquilo das 8 da manhã até as 8 da noite. Vai ser um dia que a CPB, a nossa associação, estarão reservando para você poder ali fazer a sua ligação. Já confirma aí sua lição. Para todo mundo, um dia muito bom. Projeto Maná. Converse com o seu pastor, divulgue, promove na sua igreja, porque tem um projeto muito especial vindo da nossa união. A igreja que mais realizar ali na sua igreja assinaturas terá alegria de ganhar 10 camisas da Escola Sabatina. 10 camisas, com a logo da Escola Sabatina, com a da igreja no braço. Então prepare-se para que possamos ter um dia ricamente abençoado por Deus. E que de fato, quem sabe aquele sonho que há no nosso coração, de cada membro com a sua lição em mãos. A dica de hoje fica com o nosso amigo Valdecir Lima, deixando a sua dica do dia. Qual é a dica de hoje? O planejamento do ensino é uma das partes vitais no preparo do professor. A forma como se planeja a apresentação da recapitulação da lição é o que determina se a aprendizagem será alcançada ou não. Se o objetivo é o aprendizado, é necessário um método. Um estudo na lição bem preparado deve conter uma organização detalhada daquilo que o aluno deve fazer e descobrir. Esse planejamento deve conter uma minuciosa formulação da verdade central, uma lista das necessidades dos estudantes, o objetivo do tema da semana e um método de apresentação. Os alunos serão guiados à realidade da Bíblia e terão melhores condições de aplicar a verdade à sua vida. Professor, a dica de hoje vem do Espírito de profecia. É essencial trabalhar com ordem, seguindo um plano organizado e um alvo definido. Ok, obrigado, pastor Valdecir. Pastor Lucas, vamos iniciar com uma oração? Você poderia orar? Vamos. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bom para com a sua igreja. Mesmo nas dificuldades, o seu povo reconhece a sua presença entre nós. Então, portanto, ó Pai, estamos aqui para te agradecer. E mais uma vez, ó Pai, leve essa mensagem para os nossos professores, para que cada um possa fortalecer os seus alunos e assim termos uma igreja mais viva e mais forte. Amém. Esteja conosco, o que eu lhe peço, em nome do Filho amado de Jesus. Amém. Amém. Ok, nós vamos direto ao ponto. A lição 1 fez uma pergunta. Por que testemunharmos? E o verso, para memorizar, ele responde a pergunta da semana passada. Por que testemunharmos, pastor Lucas? Pastor, e querido professor, testemunhar é a forma prática de dizer para o mundo que está nos observando o que Cristo já fez na nossa vida. Ou seja, não testemunhamos por nós, mas por Cristo, o que Cristo fez. Sim. Então, vamos lá. O verso para memorizar, pastor Lucas, você poderia apresentar para os nossos professores? Sim. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, é um evangelho prático, um evangelho em ação. Interessante. Pastor Bruno, três horas da tarde, Pedro e João se dirigem para o templo. passaram em frente a um local que era chamado de Porta Formosa. E todos os dias, eles colocavam ali um homem, um coxo. E ele estava ali para pedir esmolas, para ter o seu dinheirinho, para comprar alguma coisa, quem sabe para levar para casa. E naquele dia passou Pedro e João, olharam para eles e ele fez uma pergunta. Ei, me dá algo aí, não é? Me dá um dinheiro. Me dá um dinheiro. Qual foi a resposta de Pedro e João? Olha, a gente não tem dinheiro não, mas a gente tem outra coisa. Essa é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eles olharam bem para aquele homem e aí eles falaram, olha, em nome de Jesus, a gente tem outra coisa para você. E aí fizeram então aquele milagre, uma das histórias mais lindas da Bíblia. Levanta e anda. Interessante que João Huss, um dos grandes reformadores, ele estava sentado em frente a uma igreja toda coberta de ouro. E o seu amigo, assentado ao seu lado, disse assim, João, a igreja hoje não pode reclamar que não tem prata e nem ouro. Falando desse episódio. E João disse, é verdade, a igreja hoje não pode reclamar que ela não tem prata e nem ouro. Mas infelizmente, ela não tem tido poder para dizer, levanta e anda. É algo para se pensar. E o verso para memorizar, pastor Bruno, pastor Lucas e querido professor, é um verso que fala de testemunhas oculares. Pedro e João caminharam lado a lado com Jesus Cristo. Três anos e meio de ministério. E agora eles dão início sozinhos, sem a presença física de Jesus. É claro que eles estão sendo guiados ali pelo Espírito Santo. O Pentecostes já havia sido derramado sobre eles. E eles então, eles respondem, quando são levados ali na presença das autoridades romanas, dos sacerdotes. Como ficar calado? Vocês estão pedindo para calarmos? Para não divulgarmos as boas novas do Evangelho? Nós temos um paralelo, pastor Bruno, no Antigo Testamento. No segundo livro de Reis, encontramos um texto paralelo a esse. De quatro homens, discriminados pela sociedade, passavam pela rua e precisavam gritar, imundo, imundo! E todos corriam deles. Os leprosos, né? Os leprosos. Conta essa história para a gente, pastor, um paralelo que temos a essa história. Muito bem, aqui no livro de Segundo Reis, nós encontramos a história dos famosos quatro leprosos, no capítulo 7. Então, Segundo Reis, capítulo 7. Então, o povo estava sendo cercado, né? E o povo de Israel, né? E o povo de Israel sendo cercado ali, na altura de Samaria, né? O pessoal da Síria ali, cercando. Então, o pessoal orou e Deus opera um milagre. Eles conseguem fazer com que Deus dê esse livramento ao povo. E aí, então, aqueles leprosos, eles resolvem sair de onde eles estavam. E ao passar ali pelo local do acampamento dos assírios, eles perceberam que tinha lá um monte de coisa que eram os objetos, moedas, comidas, pertences, tendas, armas, barracas, tudo estava ali. E aí, então, no verso, eles aproveitaram aquilo tudo. E no verso 9, nós encontramos um verso famoso aí de testemunho, né? Que diz o seguinte, Então, disseram uns para os outros, Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Então, eles tinham que testemunhar, eles não queriam ficar calados. E essa aqui é a deixa da lição, saindo da lição 1 e chegando aqui na lição 2. Justamente, que é a testemunhas cativantes, o poder do testemunho pessoal. Ok. Então, já entendemos aí o contexto. Esses homens falaram, não podemos ficar calados. A mesma fala de Pedro e João, não podemos ficar calados. Porque hoje é um dia de boas novas. E boas novas é a palavra evangelho, né? Sim. Evangelho também tem uma tradução como as boas novas, as pregações. Ok. A lição de domingo, ela veio com o título Testemunhas Improváveis. E é um testemunho fortíssimo de alguém que estava endemoniado e foi liberto por Cristo. E esse homem tornou-se uma testemunha improvável na visão daquelas pessoas que habitavam numa região chamada de Decápolis. Decápolis significa dez cidades. A palavra Deca já diz tudo e Polis dá a palavra em cidade. Então, vamos entender um pouco. O contexto é Marcos, capítulo 5. E eu faço questão de fazer a pergunta na íntegra, como o autor da lição Mark Filler nos deixou. Por que Jesus enviou o homem a Decápolis para testemunhar a sua família e amigos, em vez de cultivá-lo em sua nova fé, mantendo-o com ele? Por que eu quero fazer essa pergunta na íntegra? Eu quero colocar vocês no fogo aí, tá bom? É muito comum a pessoa ser batizada na igreja e colocamos assim, ó, ele é um neófito. Neófito significa o novo na fé. Ele é um neófito, ele não pode ter um cargo à frente. É importante que colocamos ele no método de discipulado. Então, ele vai aprender ali com o mestre e a orientação bíblica é o experiente conduzindo o não experiente, um neófito, um novo na fé. Você tem aí Barnabé conduzindo Paulo, Paulo conduzindo a Timóteo. Então, você percebe que a Bíblia trabalha nessa linguagem. O homem é liberto de uma possessão maligna. Havia uma legião dentro dele. O autor Mark Filler cita aí que uma legião vem cerca de seis mil soldados. Então, imagina, algo absurdo, né, poderia estar dentro daquele homem. E ele é liberto, os demônios são lançados nos porcos. Conhecemos bem o contexto do capítulo 5. Jesus não poderia ter dito assim, me acompanhe, vou discipulá-lo, vou prepará-lo para o ministério e depois você volta para pregar o evangelho. Cristo não fez isso. Cristo disse, não, fica aí e abençoa os seus familiares pregando aquilo que eu fiz na sua vida. Uma lição, por que Jesus fez isso com ele? Pastor, a essência do evangelho é restaurar um pecador e devolver uma plenitude daquele que o criou, que é Deus. Nessa ocasião, olha o que ocorreu antes. Jesus estava pregando para a multidão, então dá o horário, ele pega os seus discípulos, entra no barco, atravessa o mar da Galiléia, no meio do mar da Galiléia acontece uma tempestade, Jesus acalma aquela tempestade. O que eu quero dizer com isso? Deus estava mostrando para os seus discípulos, olha, eu sou Deus, eu sou o que vai acalmar a sua tempestade, eu sou quem é que vai curar. Ok, deixou isso claro para os discípulos. Só que agora Jesus pede para parar o barco. Olha, deixa o barco aqui e vamos andar aqui. Talvez no vocabulário nosso, vamos fazer uma caminhada, vamos conhecer essa região. No meio dessa região, aparece então o jovem de Gadara, o endemoniado, como o senhor bem disse, aí provavelmente com seus seis mil demônios ali, o tentando. E Jesus dá a cura, dá a liberdade. Nesse momento, as pessoas daquela cidade recusam o evangelho de Jesus. Jesus então precisa voltar. Então fica imaginando a cena, Jesus voltando com os seus discípulos, depois de uma cura, depois de uma restauração, e agora aquele jovem, ele fala, não, calma aí senhor, quero te seguir. E Jesus dá uma resposta... Estranha, né? Diferente, porque ele fala, não, você não pode. Como assim, não? Eu quero te seguir, você me deu a vida, então agora eu quero dar essa vida ao senhor. Isso é uma prática ação do nosso evangelho hoje. Só que Jesus, ele enxerga mais do que uma visão limitada nossa, né? Então ele fala, olha, fica aí. Prega para quem me recusou. Ora, prega para quem me expulsou. Hoje, talvez no primeiro olhar, a gente pode imaginar uma diferença de evangelho, né? Pregado diretamente por Cristo, e o que hoje nós pregamos com, talvez, um recém-converso. Uma pessoa recém-convertida, ele vai à igreja, ele pede batismo, a igreja lhe batiza. Mas aquela pessoa que está vivendo o seu primeiro amor, a sua primeira paixão, ela quer dar frutos àquela igreja, uma forma de amor, de gratidão. E é bem provável que existe ali algumas pessoas que colocam o mão no ombro daquela pessoa e falam, não, olha, você não está preparada agora para pregar, preparada agora para testemunhar. Eu sei que precisa existir um equilíbrio, né? Mas o que eu vejo através dessa mensagem é que pode existir um professor da escola sabatina auxiliando esse recém-converso no estudo da palavra, no estudo da lição. Se é uma pessoa que gosta de ensinar, por que não o próprio professor da classe dele o ensinar a estudar com ele? Porque, às vezes, ficamos estudando só de uma forma individual, ensiná-lo a pregar, e até mesmo a preparar uma oração ou cantar. E isso é uma parte do Evangelho. Jesus, embora estivesse curando, ressuscitando, acalmando a tempestade, mas Jesus também estava fazendo o discipulado. Quando a gente olha para um quadro missionário de Jesus, na sua liderança, eram 12 discípulos. Entre os 12, existiam 6 mais próximos. Dentre os 6, 3 mais próximos. E dentre os 3, um era o mais próximo, que era o discípulo Pedro, que depois ele faz grandes milagres através da missão que Deus deu para ele. O que Cristo estava dizendo, na prática, para aquele homem que agora estava curado, diz, olha, vai para os seus, vai para a sua família, e mostra o que esse Evangelho fez por você. Aqui, pastor, essa lição de domingo eu achei muito legal, porque as testemunhas improváveis, a gente pode trabalhar de várias maneiras, né? O professor tem essa liberdade. Eu trabalharia com dois personagens, o jovem endemoniado de Gadara e Jesus. Jesus, improvável por esse personagem, porque ele não quis levar essa medalha com ele. Ele curou um jovem que, entre aspas, era uma cura difícil, né? Uma legião, né? Ele estava endemoniado, não com um, nem dois, era uma grande quantidade de demônios. E ele poderia levar esse jovem com ele, como dizendo, olha, essa aqui é minha medalha, é um dos grandes milagres. Então, ele já quebrou isso daí. A segunda personagem, que no caso é o jovem, ele tinha uma igreja, era Decapolis. Toda aquela região conhecia aquele jovem. E aí, Jesus, ele pega a medalha que podia ficar para ele e fala assim, não, eu vou deixar essa medalha aqui, ó. Menino, você agora vai pregar para todo mundo aqui. Então, ele não estava preocupado com horário, dia, ele só estava preocupado em dizer, vocês estão vendo aqui? Porque essa parte mais engraçada do testemunho é que quando você lê a Bíblia, na lição de domingo, está bem clara, né? Quando Jesus viu o jovem endemoniado, ele viu o futuro. E quando as pessoas viram o jovem curado, elas não entenderam. Ou seja, elas se assustaram com ele curado. E Jesus falou assim, vocês estão vendo tudo errado. Eu vi ele ruim e vi coisa boa. Você está vendo ele bom e não está vendo coisa boa? Então, ele começa... Por que eu coloquei Jesus como improvável? Porque Jesus vê, que nem o pastor Lucas falou, aquilo que a gente não consegue ver. Interessante que o escritor e historiador Flávio José, ele relata que alguns anos depois, aquelas dez cidades... Cerca de dez anos, né? Cerca de dez anos, né? Cerca de dez anos. Aquela cidade foi evangelizada. E não foi por Cristo. E o mais legal, hein? O primeiro missionário que Cristo mandou não foram os discípulos. Foi ele. Esse homem evangelizou aquela região. E quando passaram por ali, aquela região já conhecia Jesus Cristo. Agora ele estava pronta para receber Cristo. Uma curiosidade, professor, é que essa região hoje podemos chamar de Jordânia. E que hoje também temos um missionário lá, que é o pastor Paulo Rabelo. Sim. Que já veio aqui ao Brasil, já deu várias palestras e é bem legal, né? Coisa que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, com o primeiro missionário sendo Cristo. E até hoje temos um missionário nessa região. Como que Jesus enxergando o futuro, né? Ele vê o que os homens não veem. Segunda-feira. Até que ponto uma mentira pode ser mantida, pastor Bruno? Dizem que a mentira tem alguma coisa, né? Pernas curtas. Não dá para manter essa mentira há muito tempo. Você daria sua vida por uma mentira? Não. Imagina, Pedro morreu por uma mentira? Os discípulos foram ameaçados por uma mentira? A Idade Média, milhares e milhares de cristãos foram mortos para manter uma mentira? As pessoas não lutam contra as mentiras. Elas lutam contra as verdades que atingem elas. Por que eu fiz essa pergunta? Porque muitos não acreditam na ressurreição de Cristo. Pastor, esse tema é tão importante que provavelmente o senhor vai falar aí que até no meio religioso isso é meio conturbado. Muito. Vou pedir o pastor Lucas que possa ler conosco o Mateus 27, o verso 62 a 66. E o pastor Bruno, o capítulo 28, o verso 11 ao verso 15. Evangelho de São Mateus, capítulo 27, verso 62 a 66, Mateus 28, de 11 a 15. Aqui nós temos alguém querendo transformar a verdade em mentira. Diz assim, No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe, Senhor, lembramos-nos de que aquele que embusteiro enquanto vivia, disse, Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos e será o último, embusteiro pior que o primeiro. E disse-lhes, Pilato, aí tendes uma escolta, Ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda o sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Primeiro contexto, o diabo influenciando os líderes religiosos daquela época, dizendo o seguinte, ó, esse homem, quando esteve vivo por aí, ele dizia que ressuscitaria no terceiro dia. Então, para não acontecer que alguém vá lá, roube o corpo dele e diga que ele ressuscitou, vamos montar ali uma guarda perante o sepulcro. E aí, pastor Bruno, o que acontece depois? No verso 11 até o 15, né, do capítulo 28, nós lemos, E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucederam. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem, vieram de noite os discípulos e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Percebe? Até que ponto eu posso manter uma mentira, pastor? Não é fácil. Algum tempo depois, Paulo teve um encontro com Jesus Cristo. Após a ressurreição, Maria Madalena e as outras mulheres que ali estavam contemplaram Cristo, saíram correndo para anunciar. Os discípulos de imediato não acreditaram. Teve até ali uma Olimpíadas, né, Pedro e João. Vamos ver quem chega primeiro. Chega primeiro para ver. Para ver se de fato aconteceu isso. E Pedro foi o primeiro a chegar naquele local. Agora, vamos lá. Maria encontrou. Jesus conversa com ela. Diga para eles que eu ressuscitei. Paulo tem um encontro com Cristo algum tempo depois da ressurreição. Isso está em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 3 ao verso 8. Você pode estar lendo aí com o aluno. E Paulo é claro em dizer que ele apareceu para as mulheres, depois apareceu para os onze, e depois para uma multidão com mais de quinhentas pessoas. Enquanto Satanás pagou ali, né, alguns guardas ali, usou os líderes da igreja para financiar uma mentira, Deus tinha uma gama de testemunhas oculares, fortalecendo a verdade, dizendo que Cristo ressuscitou. Pastor, é interessante, e com certeza os nossos professores têm alguma história para dizer sobre mentira, né? Uma história que durou um ano, um dia, ou dez anos. Só que o que me chama a atenção no texto que o pastor Bruno leu, em Mateus capítulo 18, perdão, Mateus capítulo 28, a parte final do verso 15, diz assim, esta versão, ou seja, professor, a versão da mentira, que Jesus não iria ressuscitar, divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Ou seja, a gente pode transformar esse hoje, no hoje agora, o presente. É uma pena que eles tenham recusado essa mensagem. Mas essa mentira, em uma forma especial, ela durou. Ela durou aí, no mínimo, dois mil anos. E ela poderá durar mais mil anos, dois mil anos. Mas tem um momento exato que Deus está dizendo, olha, que essa mentira, e qualquer outra mentira, vai ter um final. Que na um, ele deixa registrado, eu quero ler, professor, você pode também trabalhar com esse texto, na sua classe, na 1, capítulo 1, verso 9. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. E ele diz, não se levantará por duas vezes a angústia, a mentira, a blasfêmia. É Deus dizendo uma promessa, olha, todo o mal, e especialmente a mentira, que foi o que trabalhamos aqui, olha, ela tem um fim. Ou seja, não vale a pena acreditar numa mentira por dez minutos, por um ano, e nem por dois mil anos, porque ela tem um fim. O pastor Lucas falou de mentira, olha a revista Times, como que essa mentira se propaga até hoje, né? Pesquisa com o sociólogo Jeffrey Haddam. Ele diz o seguinte, de 7.400 protestantes, ele descobriu que 51% dos ministros, não acreditam na ressurreição física de Jesus Cristo. O Instituto Barna também fez a mesma pesquisa. E olha só os dados. 51% dos pastores metodistas não acreditam na ressurreição de Cristo física. 35% dos pastores presbiterianos também não acreditam. 30% episcopais. 33% dos pastores batistas tradicionais não acreditam na ressurreição física de Jesus Cristo. É conturbado até no meio religioso. Estranho, né? Infelizmente. Paulo disse, se eu não creio na ressurreição, não há esperança. Se não há esperança, comemos e bebemos. E amanhã morreremos. Amanhã morreremos. Um ponto de vista semelhante é como, olha, existe só uma Bíblia. Uma única palavra. A gente pode colocar outras versões aqui, mas existe uma única Bíblia. Só que está dentro dessa Bíblia, do povo que diz seguidor de Cristo e tem a Bíblia como sua regra de fé, talvez aí numa pesquisa simples, no Google mesmo, no Brasil eu acredito que deva ter mais de 30 mil tipos de religiões que tem a Bíblia como sua regra de fé. Isso só no Brasil. Se eu jogar para o mundo, deve passar de 50 mil. Só que, calma aí, cada uma com alguns pontos de vista diferentes. Mas existe uma só verdade. E muitas dessas religiões, desse ponto de vista diferente, professor, eles falam muito do amor, né? O evangelho do amor. Só que Deus diz, olha, quem me ama guardará os meus mandamentos. Ou seja, então, a gente vê uma mentira misturada com a verdade, mas que não faz efeito nenhum. Não deixa de ser uma mentira. Professor Bruno, nos bastidores aqui, você disse que há a possibilidade de fazer um paralelo aí, meio apocalíptico, com esse contexto. É uma estrutura. Sim. Essa estrutura aqui da lição, ela deixa bem claro que está na Bíblia, a gente só está explorando a lição de segunda, que a primeira, assim que Jesus ressuscita, aparece, então, as mulheres. E a gente pensa, ah, as mulheres é que vira isso daí. Na verdade, as mulheres, elas não foram ver um anjo, elas foram ver Jesus. Só que quando elas chegaram para ver Jesus, quem estava lá? Um anjo. Qual que é a estrutura de Apocalipse? Verso 1, capítulo 1, verso 1, Vamos dizer assim, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, Jesus agora utiliza um anjo que avisa, que notifica as Marias e elas agora passam a ser essas testemunhas. Duas testemunhas improváveis, mulheres que os homens não davam, ah, que isso, você está ficando meio louca aí, que coisa é essa? Então, Jesus, ele é o personagem central, através de Deus, ele recebe esse poder, transmite para o anjo, o anjo transmite para as mulheres. É usando essa estrutura do livro de Apocalipse. interessante que Maria também foi liberta, ela teve uma possessão também, o texto diz que ela foi liberta de uma possessão, uma testemunha ocular e improvável também, não é? Terça-feira, vidas transformadas fazem a diferença. Alguém por aí diz que a beleza do Evangelho é um mendigo levando um pão para um outro mendigo. Essa é a beleza do Evangelho. Porque olha para a minha vida, olha para a sua vida, eu sou uma testemunha improvável, eu tenho tantos defeitos como você tem, eu sou tão pecador como você é pecador. o Evangelho poderia ter uma obrigação para os anjos, os anjos poderiam ter recebido essa ordem, mas o anjo sabe qual é a luta de um viciado em cigarro? Não sabe. Um alcoólatra, alguém que está passando por vários problemas? Um anjo não é pai, não é mãe. Justamente. Então se ele viesse aqui e pregasse o Evangelho, não seria a mesma coisa. Mas agora você usa um ex-alcoólatra para pregar o Evangelho para um alcoólatra. Eu vejo que aqui, Patrick, como eu comentei no início da nossa reflexão, a dificuldade de transmitir a verdade está na verdade, porque a verdade ela cutuca a gente. Tem até aquele ditado, a verdade dói, porque a gente não está tão preocupado com a mentira, mas a verdade que machuca a gente. Então, para Deus alcançar a gente, ele precisa que essa verdade alcance com um certo impacto. Então o anjo, ele teria um impacto, com certeza, muito importante, mas não teria o mesmo impacto daquele pai que sofreu a perda de um filho, um ex-viciado, enfim, existem muitas histórias. pessoas que estão fora, que estão dentro da igreja. Nossa, nossas testemunhas são incríveis e diversas. Verdade. E o texto de Atos, o capítulo 4, o verso 1, o verso 20, é justamente o texto que veio o verso áureo, de Pedro, de João, o coxo, que não é mais coxo, que foi curado, gerou um problema para aqueles dois homens, os discípulos, um problema incrível. Fazendo bem, gerou um problema. Fazendo bem, e gerou um problema. Mas o pastor Lucas, tem algo para comentar aí. Eu vi que já mexeu na Bíblia, abriu a lição aí. Pastor, referente à questão da transformação, eu queria ler um texto, está até um pouco fora da lição, ele não estava encaixado no estudo da lição, mas ele combina perfeitamente com esse tema da transformação que está em Romanos 12, verso 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ok, isso aqui é um texto bem conhecido. Sim. Só que, olha só, há uma diferença entre mudar e transformar. Por exemplo, eu tenho aqui nas minhas mãos meu celular. eu posso mudar esse telefone colocando uma capa ou pintando, colocando alguma proteção. Isso seria uma mudança, mas transformar, eu preciso abri-lo e colocar tudo novo. Tirar isso aqui e colocar. Provavelmente, eu teria que dar para um especialista, já que não é minha área. Quando Cristo, ele diz, olha, eu tenho o poder de lhe transformar, seja transformar-vos diariamente. Ele é o especialista. Ele é o especialista. Ele não curou o endemoniado para aquele endemoniado ficar vivendo sozinho nas montanhas. Ele não deu vista ao cego para o cego agora ficar olhando a vida toda para uma parede. Ele não ressuscitou o morto para o morto ficar ali no meio do cemitério andando, caminhando. Não, ele transformou, mostrou essa transformação para que eles, essas pessoas que ele transformou, possam ser instrumentos e assim ser um agente transformador nas outras pessoas. Não um agente parado ali vendo outras pessoas. Esse é o poder do testemunho, né, pastor? Justamente. Então, já jogo para a quarta-feira, pastor Bruno. Ótimo. Compartilhando nossa experiência. Excelente. O pastor Lucas falou do milagre que Deus opera em nós e agora ele quer usar a minha, você como uma bênção para que o milagre possa ser realizado na vida de outros. A lição de quarta-feira, pastor Patrick, ela tem pelo menos duas perguntas importantes que a gente tira ao fazer a sua leitura. Sim. Eu separei a primeira pergunta aqui que o que é compartilhar a fé, essa é a primeira pergunta, e o que é testemunhar. A primeira pergunta, o que é compartilhar a fé? Então, no segundo parágrafo, aqui da nossa lição de quarta-feira, a parte final ali do segundo parágrafo diz, compartilhar a nossa fé é sempre uma experiência o quê? Dinâmica. Não é estática. Então, tem dia que é mais salgado, tem dia que é mais doce, tem dia que é para cima, tem dia que é para baixo, ela está sempre em ação, é dinâmica. E ele termina dizendo, é contar a história do que Cristo fez por nós no passado, o que ele faz hoje e o que ele vai realizar no futuro. eu achei isso tão legal porque às vezes a gente só pensa no passado, né? Ah, o Cristo me libertou, eu era alcoólatra, pronto, cabelo, eu não sou mais alcoólatra. Parece que ele não vê um futuro, né? É estranho, mas tem um ditado que diz assim, os sábios procuram ter o controle do futuro, enquanto os tolos estão nas mãos do futuro. Então, aqui, eu vejo que o testemunho, ele nos impulsiona a ser sábios, a colocar Cristo, não, Cristo, eu gostaria de Deus, eu gostaria de Cristo, tal, tal. E o que é testemunhar? Então, o terceiro parágrafo, aí sim, testemunhar não é falar que eu era alcoólatra, testemunhar é falar de como Deus cuidou de mim quando eu era alcoólatra. Ou seja, testemunhar é falar do poder de Deus. E aqui vem outra parte curiosa, porque eu sou nascido na igreja e eu nunca saí da igreja. Então, quando a pessoa vira para mim e fala assim, eu era alcoólatra, eu era isso, eu era aquilo, isso não me toca, porque eu nunca vivi isso daí. Mas existem pessoas dentro da igreja que estão perdidas ali. E aí é muito bonito nós ouvirmos testemunhos de pessoas que dentro da igreja encontraram Cristo. Olha que interessante, Minas Gerais, bairro, funcionários em Belo Horizonte, contagem. Irmão Antônio, e ele tem nos acompanhado aqui também. Irmão Antônio trabalhava num bar como garçom, bebia bastante, além de exercer a profissão, ele servia e se servia também do álcool. E um dia, aniversário dele, o filho pediu, pai, não beba hoje não, vamos comemorar o seu aniversário. Sem bebidas. Sem bebidas. E ele bebeu. E chegou de madrugada, em casa. O bolo estava na mesa, refrigerantes, suco, salgados, tudo, ninguém mexeu. Era a festa dele e ele não estava porque estava bebendo. Mas tinha um bilhete na geladeira. O Senhor seria o melhor papai do mundo se não bebesse. Isso acontece num sábado para o domingo. e no domingo à noite estávamos fazendo um evangelismo nesse bairro funcionário. E o Antônio foi para a igreja. Ele pisou naquela igreja, dobrou os joelhos, orou o Senhor e nunca mais bebeu. Amém. E hoje é o primeiro diácono dessa igreja. Olha que legal. E pensa num carinho do irmão Antônio quando alguém chega ali, ele abraça, ele trata bem, compartilhando a experiência. Parabéns, irmão Antônio, por perseverar na fé. Deus continue abençoando a sua vida. Amém. A lição, ela veio com dois nomes aqui. Temos aí o exemplo em 1 João, capítulo 1, verso 1 e 3, que é a experiência de João, o discípulo amado. Aquele que caminhou com Cristo três anos e meio, está dentro da nossa pergunta. Sim. Mas temos Paulo. Uma das passagens mais lindas, né? Gálatas, capítulo 2, verso 20. Então, pastor Bruno, vou pedir que o pastor Lucas, 1 João, 1 João, pode ser, capítulo 1, verso 1 e verso 3, e o pastor Bruno, Gálatas, capítulo 2, verso 20. Ok. Temos duas experiências aí. Incríveis. Incríveis. A experiência de João e a experiência de Paulo. Vamos lá? Ok. Primeira João. Diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e a nossa mão, a apanharam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou lá anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. verso 3, o que temos visto e ouvimos, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho, Jesus Cristo. Olha que interessante. João é o evangelista aqui. Ele sai da ilha de Pátimos, e ele escreve a primeira, a segunda e a terceira carta. E ele, então, está contando algo que aconteceu com ele. Eu sou uma testemunha ocular. E ele era chamado de Filho do Trovão. Passou a ser chamado discípulo do amor, ou discípulo amado. Olha a experiência. Que mudança, né? Que mudança, né? É uma mudança de caráter. Uma transformação. Uma transformação, como o pastor Lucas mencionou no início. E Paulo? Perseguidor da igreja. uma carta em mãos para prender cristãos. Parece que ele vivia feliz sendo um perseguidor. E aí ele escreve para os novos conversos da Galáxia, para os nossos irmãos de Galatas, os Galatas, né? E ele escreve um dos versos mais lindos da Bíblia. Galatas 2, 20, diz assim, Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, essa parte do Cristo vive em mim é a parte icônica do verso. Mas a parte que eu acho mais doída, a mais sincera, é a parte final. Quando ele diz assim, Ele me amou e a si mesmo se entregou. Eu falo isso, gente, porque nós estamos acostumados a ouvir falar do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo. Quem conhece... Como é que é? Nisso conhecemos o amor. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que não ama, não conhece a Deus e tal. Mas a gente não tem coragem de dizer para Deus, Senhor, eu te amo. Aqui, Paulo está falando mais ou menos isso. Cristo me amou e Ele morreu por mim. Ele só faltou falar. Eu quero dizer para você que eu também amo a Jesus, amo a Deus. Então, essa parte me tocou muito. É, impostor, Paulo tinha coragem de falar e coragem de viver o que estava falando. O segredo da transformação é você encontrar a Cristo. Ou seja, se você nunca foi transformado, é óbvio que você nunca encontrou a Cristo. Não tem por onde correr. Eu gosto de chamar Paulo de ousado. Um ousado do bem. Porque, olha só o que Paulo, ele diz, deixa registrado, lá em Filipenses 3, 17. É um texto bem conhecido. Eu já usei esse texto em algum momento já na minha vida. Diz assim, Irmãos, sede imitadores meus. É a leitura correta. Paulo está dizendo, professor, para que a igreja, para que a comunidade daquela época olhassem para ele e imitasse. Ele não estava sendo um grosso aqui e querendo tomar o lugar de Jesus. Só que ele estava dizendo assim, olha, eu fui transformado. Eu tenho Cristo na minha vida. Então, através da minha vida, vocês irão ver a Cristo. Olha a vida dos meus filhos. Olha a vida que eu tenho em casa. Olha a vida que eu levo no meu trabalho. Isso é uma transformação. E às vezes, eu fico muito triste, professor, até mesmo quando, numa classe, alguns líderes, até professores nossos ali, ele falam, olha, não olha a minha vida não. Olha a vida de Cristo, porque ele é o maior exemplo. Olha, eu sei que o maior exemplo é de Cristo. Mas Cristo dá autoridade para o pastor Patrick, para um outro professor, seja qualquer igreja. Não, olha a vida do meu servo ali. Foi o que ele fez com o Jó. Não, olha Jó ali. Então, isso é transformação. É verdade. É interessante que Paulo se converte por volta do ano 34, quando se cumpriu uma profecia do Antigo Testamento. Estevão estava sendo ali apedrejado. E ele segurou até as roupas. Ele segurou até as vestes, né? Ele participou. Ele participou. Justamente. Depois daquilo, Paulo sai, tem um encontro com Cristo na estrada de Damasco. Ananias o batiza. Paulo fica aí 14 anos de molho, sendo preparado. as pessoas com medo do apóstolo Paulo. E Paulo agora começa o seu ministério. 14 anos depois. E aí ele morre por volta do ano 65. Mas Paulo também foi preso. Tentaram silenciar Paulo de todas as maneiras. E ele foi levado perante grandes autoridades daquela época. Governadores, prefeitos, líderes religiosos de influência. E Paulo não se lembrou. presenciou em momento algum. Paulo abria a boca e dizia, eu fui assim e hoje eu sou assim. Jesus operou em mim um grande milagre. Jesus me libertou. Paulo usou muito isso com a gripa, Félix. Uma das partes mais exploradas aqui, né? Uma das partes mais exploradas aí da lição da Escola Sabatina, que é o poder do testemunho pessoal. Bíblia disse assim, nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Francisco de Assis, tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas possam ver. Isso aqui é legal, né? Eu sou Bruno. Poder iniciar a conversação? Com certeza. Oremos então. Querido e amado Deus, muito obrigado porque através da Tua Palavra encontramos histórias incríveis de pessoas que se encontraram contigo e resolveram abrir o coração, foram transformadas, são testemunhas até hoje. Seus nomes estão na nossa memória, seus nomes são contados. Senhor, nós queremos também ser contados, queremos ser Tuas testemunhas. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para que nós possamos continuar testemunhando de maneira cativante através do nosso olhar, do nosso sorriso, esteja com os professores, os alunos, a Tua Igreja. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, o desafio de hoje é na sua terra. Opa! Duque de Caxias. A terra que manda ali e te bebe. Opa! Ela manda, né? Ela manda, né? Ok. É Igreja de Pedras. Meu amigo Robert, parabéns por esses anos de dedicação na igreja e que você possa sempre ser assim, professor, sede, presente e ativo na sua igreja. Que Deus te abençoe. Amém. Amém, Robert. Parabéns. E o Robert, tenho um carinho muito grande por você, faz parte da meta administrativa conosco. Muito bom vê-lo conosco. Deus te abençoe e parabéns. E lembre-se, eu estudo a lição e não sei.